Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Ô Gil Só tá faltando tudo isso Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Acabe o meu sofrer Um xodó pra mim do meu jeito Assim que alegre o meu viver É isso aí, meu irmão Xodózinho de bem de quando É coisa muito boa Xodózinho de bem de quando